MFG E aí Na MFG Eu vou convidar agora A MC A MC mais famosa do estado Juntelinha, bem Maíra do B.A. Representa. Fantástico. Uh, fantástico. Juntelinha, bem Maíra do B.A. Ha, ha. Oi, ye. Tudo que sou, eu quis te agradecer. Tudo que faz, é pra me satisfazer. Da tua vida, pra me proteger. Juntelinha, bem Maíra do B.A. Juntelinha, bem Maíra do B.A. Eu subo, eu desco, rebolo, faço carão. Eu sou a nova geração. Eu subo, eu desco, rebolo, faço carão. Eu sou a nova geração. Ô, minha mãe! Que o meu dia tá chegando, porque eu sou o comando. O meu fã que me entrega. Eu sou a nova geração. Eu sou a nova geração. Tentas por me at Numímpio no C4. E sou a marida do B.A. Pestindo o ombro para os recalcados. MFC, oficina de letras e rimas. MFC, oficina de letras e rimas.